Quero te apresentar o nosso espaço Barney, o maior celeiro temático do Brasil. Palco de grandes eventos com artistas renomados, possui capacidade para receber até 1.500 convidados, 700 pessoas sentadas. Possui camarote na sua área superior e duas suítes com ar-condicionado, sendo uma delas no estilo Velho Oeste e a outra integrada a um camarim. Possui banheiros temáticos, feminino e masculino, e uma área reservada para o buffet. A área BBQ, equipada com parrila argentina e fogão caipira, e área reservada para churrasco fogo no chão. Possui também dois aparadores, mesas e cadeiras na madeira para até 150 pessoas, charrete e fogão caipira móvel. Obrigado.